E por necessárias, estas são as suas horas extraordinárias. Neste que é o pavilhão preto aqui no Palácio Pimenta, ou o Museu de Lisboa, que inaugura uma exposição extraordinária. Olhamos para projetos que nunca aconteceram. Uma Lisboa que nunca se viu. Chama-se a Lisboa que teria sido. E tem esta folha de sala extraordinária, que é um jornal, e que dá conta dessas notícias, sim, de coisas que nunca aconteceram.